E aí você, eu não sou o meu pai, a pena o meu pai, eu não sou o meu pai. Alô Rádio 13, alô Brotar da Semente, hoje é um dia nacional de lutas por moradia, por direitos da população urbana em todo o Brasil. Aqui em Minas Gerais, os companheiros e companheiras da luta por moradia, os movimentos nacionais, estaduais e municipais da luta por esse direito constitucional estão aqui na Assembleia, em frente à Assembleia Legislativa, para cobrar ações governamentais na efetivação de políticas públicas a favor da moradia, que é um direito constitucional. Então, é uma jornada de lutas que compõe toda essa jornada do Fora Bolsonaro, mas aqui com um tema específico, a luta por moradia, a luta pelo direito a ter um teto para morar. No Brasil, aqui em Belo Horizonte, a população de rua tem crescido muito, por falta de condições, por falta de teto, por falta de moradia. Então, essa é uma luta que tem que unir todos os setores da esquerda, todos os setores que defendem direitos humanos no Brasil, porque a moradia é um direito humano essencial. Em tempos de pandemia, em tempos de uma crise sanitária sem precedentes na nossa história, onde mais de 537 mil pessoas já perderam a vida, imaginem como está a situação daqueles que não têm um teto para morar, que é agravado com a fome do Brasil que já afeta cerca de 49 milhões de pessoas. São 5 cubas, são 5 cubas passando fome no Brasil, enquanto a direita tenta dar o golpe lá na ilha, lá na Revolução Cubana. Então, o Brotar da Semente traz aqui o apoio irrestrito, a luta pela moradia, a luta por esse direito constitucional. Estamos aqui em frente à Assembleia Legislativa, acompanhando a luta aqui do movimento por moradia. São várias entidades aqui presentes do movimento urbano por moradia, nessa luta pela garantia desse direito que é um direito constitucional. Brasil!